Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui. Olha só quem veio para a nossa aula. Mas, primeiro, nós vamos cantar a música do barquinho. Vamos lá? Lembra da música que joga o barquinho na água? Vamos lá, canta comigo. Joguei o meu barquinho no mar, no mar, no mar, no mar, no mar. Eu remava assim, eu remava assim, eu remava assim. Chuá, 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 chuá. Um chuá cheio de amor para você que está aí me assistindo. Beijo no coração. E agora, nós vamos para a nossa aula de matemática. Olha quem veio hoje para a nossa aula de matemática. O quadrado e o triângulo. O círculo hoje, eu perco aqui cheio de amor, mas ele vai estar quietinho aqui comigo, tá bom? Porque a nossa aula hoje vai ser com o quadrado e com o triângulo. Triângulo, quadrado. Para começar, se você tiver pecinhas tipo essas aqui, olha, você pega e coloca aí na sua sala. Caso não tenha, olha só, desenha aí uma folha. Quadrado grande, quadrado médio, quadrado pequeno. Triângulo grande, triângulo médio, triângulo pequeno. Que cores você vai pintar essas peças? Quadrado grande, verde. Quadrado pequeno, rosa. Triângulo grande, faz um vermelho e um rosa. E o pequeno vermelho. O quadrado pequeno, amarelo. Rosa não, gente, amarelo, mudando as cores. Amarelo, amarelo. E o triângulo pequeno, verde. Pinta aí, pode ser com giz de cera, pode ser com tinta guache, o que você tiver aí, tá bom? Pausa o vídeo, vai lá, pinta, a mamãe corta e você vem para a gente poder fazer a nossa aula, certo? Tô esperando. Pronto? Já fez? Pois vamos lá. A tia Yolanda vai montando aqui uma sequência e você vai montando também junto comigo, certo? Vou juntar tudo aqui e eu quero ver quem vai conseguir fazer essa sequência para mim. Quadrado verde. Coloca o quadrado verde primeiro. Vou deixar ele deitar, senão ele não siga. Quadrado verde. Depois do quadrado verde, vai vir um quadrado pequeno. Quadrado pequeno. Juntinho aqui, como se fosse um trenzinho. Olha. Coloca um quadrado rosa. Pequeno também. Dois, ou médio. Um pequeno, amarelo e um médio, rosa. Colocou eles um atrás do outro. Agora, é a vez do triângulo. Coloca um triângulo grande. Olha só. Coloca um triângulo grande, vermelho. Depois, um triângulo pequeno, verde. Colocou o triângulo pequeno, verde. E, por último, um outro quadrado verde. Um quadrado grande. Olha só, como ficou a minha sequência. Conseguiu montar a sua? Que legal. Agora, eu vou desfazer e a gente vai fazer outro. Vamos ver o que dá para fazer com essas formas. Olha só. Desmancha. Pega um quadrado grande. E o triângulo grande. Coloque de cores diferentes. Pega as duas cores diferentes. Um quadrado de uma cor e o triângulo de outra. Coloca. Olha só o que a gente fez. Uma casinha. Olha aí. Uma casinha. Agora, essa casinha, lembra da música? Da casinha que tem porta e janela? Cadê as portas e janelas? Vamos colocar aqui as portas e janelas dessa casinha. Vou pegar dois quadrados pequenos para fazer a porta. Coloquei aqui a porta. E vou pegar só um quadrado pequeno para fazer a janela. Pronto. Olha que legal. Fizemos uma casinha com portas e janelas com formas geométricas. O quadrado e o triângulo. Vamos comer a musiquinha? Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta, é um gato que usa sapato. Será? Será que eles estão morando na casinha torta? Ah! Agora, desfaz a casinha. Vamos fazer outra coisa. Desfez, desfez. Vamos seguir outra sequência. Agora, pega só quadrados de um mesmo tamanho. Se você tiver muitos quadrados pequenos ou médios, vai colocando um atrás do outro. Mudando as cores. Não pode ser cor repetida. Um de uma cor, outro de outra, três cores aqui. Olha, não pode repetir a cor juntinho. Só pode repetir lá na frente. Olha só. Vai colocando, vai colocando. Tipo uma escadinha. Colocou uma escadinha, um trilho de trem, como você quiser chamar. Mas não pode ficar duas cores juntinhas. Assim, ó. Assim não pode. Tem que ser separadas. Deixa eu colocar aqui mais outro. Pronto. Olha como ficou grande. Agora, eu vou pegar um verde. Vou colocar aqui. Olha. Uau! Um triângulo verde lá na ponta. Tá vendo como dá para fazer muitas coisas usando as formas geométricas? Agora, você vai pegar tinta guache aí na sua casa, a cor que você tiver. Você vai pintar uma forma geométrica e vai carimar na folha. Carimba para mim uma casinha de formas geométricas assim, olha. Pega um quadrado e um triângulo e carimba lá no seu caderno de desenho. Quero ver quem vai conseguir fazer essa atividade e mandar um e-mail para a tia Yolanda. Tá bom? E o Círculo vai mandando muitos beijinhos, muitos carinhos para vocês. Beijos. Até a nossa próxima aula.